Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre favoritos do ano mais uma vez e hoje vamos fazer a parte 2. Vocês pediram-me no primeiro vídeo de favoritos do ano. Para quem não viu, eu já fiz um vídeo de favoritos do ano de 2016 só centrado na maquilhagem e eu vou linkar aqui em cima para quem quiser ver. Mas eu nesse vídeo perguntei se vocês queriam ver uma parte 2, ou seja, com produtos de skincare, corpo, cabelo, perfume, vernizes, um género de uma michelanha, tudo o que não é maquilhagem basicamente. E a maior parte das pessoas disseram que queriam ver e portanto aqui estamos nós hoje a gravar esse vídeo e portanto hoje vamos falar sobre os melhores produtos random mix do ano de 2016. Por isso vamos começar. Antes de mais quero aproveitar para dizer obrigada a todos vocês que têm estado desse lado. Hoje no dia em que vocês estão a ver este vídeo, não no dia em que eu estou a gravar, faz um ano este canal. Eu abri este canal numa altura muito complicada da minha vida e foi uma das melhores decisões que eu fiz. A nível do YouTube tem sido ótimo. A resposta tem sido quase sempre muito positiva desse lado. Eu vejo os comentários todos e respondo e sei quem é que são as pessoas sempre. Tem sido muito bom e quero desde já agradecer por me terem estado a acompanhar neste ano e por continuarem a mandar as vossas mensagens e a comentar. Eu adoro, eu adoro que vocês comentem nos vídeos, adoro. E queria se calhar celebrar com um vídeo especial, se calhar devia ter pensado nisto antes e ter gravado para hoje, portanto, quando vocês estão a ver o vídeo e vejo este. Mas não pensei nisso. Mas se calhar seria interessante fazer um vídeo de perguntas e respostas mais centrado na maquilhagem. Não tanto tipo perguntas e respostas da minha vida. É óbvio que eu posso responder uma coisinha ou outra da minha vida, mas a minha vida não é minimamente interessante. Portanto, seria se calhar giro fazer um vídeo de perguntas e respostas específico de maquilhagem. Porque eu sinto que ainda há um monte de dúvidas que eu muitas das vezes não consigo explicar e se calhar seria interessante. Se seria interessante responder algumas perguntas, portanto, digam-me nos comentários aí em baixo as vossas perguntas. Ou se não acharem boa ideia, não digam nada. Digam só, olha Rita, faço outro vídeo. Ponto final, não estamos interessados. Anyways, obrigada mais uma vez e vamos começar com o vídeo. Ok, vamos começar com o tratamento de rosto. E vou começar por mostrar os dos maquilhantes favoritos, completamente favoritos do ano. E não só foram os favoritos do ano, como foram a descoberta do ano. Foram descobertos este ano e desde então foram à loucura. Mas eu acho que isto é geral, não sou só eu. Estou, claro, a falar das águas micelares da Garnier. Eles têm várias... Eles começaram por lançar só uma cor-de-rosa, entretanto lançaram já esta azul, que é papéis oleosas, e lançaram esta bifásica, que é tipo o desmaquilante bifásico também, com óleo. Todas elas são estupendas. A cor-de-rosa é um bocadinho mais para peles secas, esta azul já está mesmo a acabar. É para peles mais oleosas, que é, que eu comecei a usar desde que ela seio, porque é mais adequado para o meu tipo de pele. E esta, com óleo, é fabulosa para tirar maquilhagem à prova d'água. É mesmo. E eu não sinto que é muito forte. Ao contrário de muitos outros maquilhantes bifásicos, eles têm mesmo que ser fortes por causa da maquilhagem à prova d'água ser tão difícil de retirar. Mas eu sinto que este, apesar de tudo, é muito suave, tendo em conta o trabalho que faz. Portanto, estas são... E o preço, o preço, sério. O preço destas águas é inacreditável. Eu acho que elas custam 5€ mais ou menos cada uma, o que é um preço espetacular e, portanto, eu não poderia deixar passar, porque foram, sem dúvida, o lançamento do ano e a descoberta do ano e eu aconselho a toda a gente, até porque já há uma água micelar para todos os tipos de pele. Depois quero falar de mais um removedor de maquilhagem. Eu não só removo a maquilhagem com, portanto, águas micelares, mas também gosto de remover no lavatório com cleansing oils, eu já falei disto antes e, obviamente, eu falo muito do The Body Shop, que é uma versão um bocadinho mais barata deste, mas este é o meu favorito, sem dúvida. E eu voltei a comprar este ano e voltei a apaixonar-me outra vez. Apesar de ser um bocadinho mais caro, eu acho que é o melhor. Estou, claro, a falar do The MAC, é o Cleanse Off Oil. É, como eu digo, é um bocado mais caro, mas é fabuloso atirar a maquilhagem. Tira na perfeição e não deixa resíduos. Acho que é muito parecido, realmente, o The Body Shop e é um bocadinho mais barato, mas, mesmo assim, acho que este é mais forte. Também experimentei este ano um da Sephora, que é uma imitação, mas não é nem pouco mais ou menos tão bom. E agora, comprei a semana passada uma recomendação de uma subscritora, que é um da L'Occitane, que eu vou experimentar durante este ano, que é o de Carité. Basicamente, eu aplico na cara seca, cheia de maquilhagem, massajo o óleo e a maquilhagem derrete toda e retiro com a água morna e fica a pele completamente limpa. É fabuloso e é a maneira mais rápida e gentil de retirar a maquilhagem sem estar a esfregar com um algodão. Depois tenho aqui alguns produtos de tratamento que, para quem já viu o meu vídeo de tratamento, a minha rotina de tratamento de dia e de noite, que eu vou linkar também aqui em cima, e isto é um bocado, uma repetição, portanto, podem passar um bocadinho à frente, mas eu vou mencionar mais uma vez alguns produtos que eu adoro e que já falei realmente nesse vídeo, portanto, vou ser rápida. Estas foram descobertas deste ano. Estes são da gama da Origins, que é uma marca que eu adoro. Eu este ano decidi experimentar esta gama, que é a Zero Oil, portanto, é suposto diminuir os poros, que são bastante dilatados, normalmente é um problema das pés mais oleosas, que sou eu, e reduzir o excesso de oleosidade, que é uma coisa que eu tenho em excesso mesmo. E comprei na altura, comprei, acho que foi em maio ou abril, comprei esta loção hidratante, que é o Zero Oil e adorei, deixa-me mato o dia todo, é aquela textura gel, ótima para pelos oleosos, entretanto, agora mais recentemente, claro que já voltei a comprar, eu adorei, achei que era ótimo, deixa a pele refrescada porque tem à base de menta como ingredientes, entretanto, gostei tanto que decidi comprar também o tónico da mesma gama, e o tónico é tão bom, portanto, sem dúvida, esta gama de Zero Oil é fabulosa, tanto o tónico como o hidratante. Também quero ver se experimento o cleanser que eles também têm, mas isso vai ser para este ano, e quero mencionar também este que eu já uso há algum tempo, que é o Advanced Night Repair da Estée Lauder, que é um sérum reparador, para reparar tudo o que está mal na pele, basicamente, mas é um sérum que se usa de noite e é um sérum que eu acho que é bom para qualquer tipo de pele e para qualquer idade, já falei disto no vídeo, continuo a achar que é dos melhores sérums universais, pontos. Pois, quero falar de algo que eu muitas das vezes não falo, acho que só falei no meu vídeo de produtos SOS, mantenho na carteira, que é um produto que eu uso quase todos os dias, que é, eu não considero isto de maquilhagem, apesar de isto estar na secção de maquilhagem nas perfumarias, eu considero isto tratamente. Este é o óleo, é o Instant Light Lip Oil de Clarins, e isto é tipo basicamente um óleo hidratante. tipo, parece que faz um filme, uma capa, óleosa e um bocado pegajosa no início, mas depois parece que derrete quase nos lábios, mas fica brilhante e hidrata os lábios. Quando os lábios estão uma bosta, isto é a melhor coisa que há. Quando eu viajo e vou para o frio, eu uso isto literalmente todos os dias, é tipo, é mesmo quase como um protetor de lábios ou um reparador profundo de lábios, mas em forma de óleo. Por fim, na secção de tratamento facial, quero falar das máscaras da Lush. Todas as máscaras, elas são boas as frescas, principalmente, mas queria falar das minhas favoritas, obviamente, que é a Cupcake, que é para o meu tipo de pele, basicamente é uma máscara a base de chocolate que remove o excesso de oleosidade, que é exatamente o que eu preciso e esta máscara é tão boa, literalmente se nós estivermos numa fase hormonal, com um bocadinho mais de excesso de oleosidade, os poros um bocadinho mais dilatados e um bocadinho mais de uma borbulha aqui ou ali, espontânea, que nasce assim do dia para a noite. Fazemos uma máscara destas e nota-se a diferença literalmente do dia para a noite, é fabulosa. Há anos que eu uso esta máscara e acho que para peles oleosas é do melhor que há por aí no mercado. E este ano também descobri esta, que é a Mask of Magnamint e também há em versão fresca e há esta versão que é conservada, se não estou em erro, portanto aguenta fora da frigorífica. Esta é a Mask of Magnamint e foi uma sugestão também do vosso lado, se foram vocês que me sugeriram e uma amiga minha também me sugeriu. É mais ou menos a mesma coisa que a Cupcake, mas eu sinto que esta é mais para borbulhas, não tanto para excesso de oleosidade. É também muito boa, tem uns pequenos grãozinhos, ou seja, quando retiramos a máscara podemos fazer uma ligeira esfoliação e ajuda muito com a textura da pele, muito, 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 é refrescante porque é a base de menta, acho eu, por acaso não tenho a certeza, é hortelã, exatamente, são ótimas. Ah, antes que me esqueça, agora já ia passar para o corpo sem falar disto. Isto também é da Lush, está assim no papel porque isto são aquelas barras de sabão. Este é um daqueles cleansers de cara, não é de corpo, por acaso acho que isto também pode ser usado como cleanser de corpo, mas eu uso só como cara e é o Cold Face, que é basicamente um sabonete para as peles oleosas, para lavar em profundidade e, a sério, tipo, peles oleosas, uma pele que não seja oleosa a usar isto é um drama, porque isto deixa a pele mesmo seca e áspera. Fazemos assim na pele e a pele quase que, parece que fica lixa, é ótimo. Acho que é um top para alguém que tem muito excesso de oleosidade, é muito bom e pode-se comprar, tipo, por gramas. E agora sim vamos passar para corpo, quero falar mais uma vez de dois produtos da Lush, eu adoro a Lush. Surprise, surprise. Quero falar agora também, já que estamos numa de coisas assim estranhas enroladas em papel higiênico, vou falar de um cleanser, este é de corpo. Este é o Sandstone, isto basicamente é um sabonete para lavar o corpo no banho, mas com grãos esfoliantes. E, é assim, isto é para esfoliar a pele, a sério, quem não gosta de esfoliar a pele vai odiar isto de morte. Isto é abrasivo, mesmo se, não é preciso ser, andar de esfregar com força, basta passar suavemente na perna, suavemente no braço, suavemente na barriga, suavemente onde quiserem esfoliar. Eu esfolio o corpo todo, basicamente. Mas, a sério, não o usem todos os dias, porque isto é mesmo abrasivo. Ele, para além de fazer um bocado de espuma, ou seja, ele é um 2 em 1, eu uso como sabonete para lavar o corpo e como esfoliante. Os grãos são tão fortes, ele é mesmo abrasivo, deixa-se mesmo, a pele fica mesmo depois de sairmos do banho, a pele fica mesmo, tipo, quase que a palpitar, não é palpitar que se diz? Anyways, a pele fica mesmo sensível, porque está numa esfoliada e fica áspera, tipo lixa também, fica seca. É tão bom. Sandstone. É o melhor esfoliante que há na vida e ao mesmo tempo é um sabão. E agora quero falar de, também já agora, já que estamos na leite, quero falar dos condicionadores de corpo da Lush. Eu neste momento estou a usar o Snow Fairy, que é o condicionador de corpo especial de Natal, que é o meu favorito, mas durante o ano inteiro, quando não há o Snow Fairy, eu uso o Rose Argan, que é a mesma coisa, mas é um cheiro diferente, basicamente, e não é cor-de-rosa como este, este é cor-de-rosa. Estes condicionadores de corpo são a maneira mais rápida de hidratar o corpo dentro do banho, depois de levarem o corpo ou até desfoliarem, por exemplo, tiram o corpo debaixo da água, passam isto por todo o corpo, deixam, tipo, atuar uns 30 segundos a um minuto, passam o corpo por água sem esfregar e a pele está completamente hidratada, fica macia, com um cheirinho fabuloso. Tanto este como o Rose Argan cheiram fabulosamente bem, dura imenso tempo, não precisam depois de estar a sair do banho, ainda estar a ter trabalho de fazer uma hidratação com a manteiga corporal, o que for. Eu, normalmente, vou alternando entre estes e manteigas corporais, também tenho aqui as minhas favoritas para falar, que são as da Body Shop, mas, por exemplo, quando eu quero algo rápido, e eu sou uma pessoa que tem o corpo muito seco, portanto, ao contrário da minha pele, o meu corpo é sequíssimo e eu tenho que hidratar-se sempre tão bem. Quando eu tenho alguma pressa, eu uso o condicionador de corpo da Lush, porque faço no banho, tipo, em um minuto e tenho o corpo todo hidratado e posso, tipo, a seguir ao banho vestido de ir-me embora. Quando eu quero um bocadinho mais de Pumper Time, uso as manteigas corporais da Body Shop. Têm mil sabores diferentes, eu, neste momento, estou a usar esta de mirtilhos, que é de edição limitada, mas eu acho que eles têm isto várias vezes por ano. São as manteigas mais ricas e mais hidratantes para o corpo que há, são um bocadinho mais caras, mas agora, na altura dos saltos, eu estou a fazer este vídeo na altura dos saltos. Eu só comprei estas manteigas corporais na altura dos saltos. Elas custam, normalmente, 16€, mas nos saltos, duas vezes por ano, portanto, agora em Janeiro e em Julho, eles baixam os preços para 50% de desconto, ou seja, ficam a wait you, aí já acho que é um preço super aceitável, tendo em conta que elas duram, tipo, um mês, se usarmos todos os dias. E, por fim, no corpo, quero falar do meu autobrancedor favorito. Eu sei, eu sou mega branca, quem diria que eu uso autobrancedor, mas eu não verão uso autobrancedor. E eu, este verão, fiquei muita morena. E eu sei como é muita morena, é brincadinha para muita gente, mas, trust me, eu estava morena. Eu estava morena. E eu, apesar de eu já ter aceite que sou branquelas máxima, eu adoro um bronze. E, portanto, no verão, como custa-me muito a bronzear, eu dou uma ajudinha e uso autobrancedor. E este é, sem dúvida, o meu favorito. Eu, por acaso, comecei a usar este em 2015, mas acho que não falei dele, portanto, aproveito para falar. Este ano é da Lovington. A cor é super natural, não te deixa alaranjada. Por muito mais clara que sejas, não ficas alaranjada, ficas sempre com aquele tom de bronze. Não fica... A coisa que eu mais descesse, principalmente por ter o corpo seco, é quando começa o bronze a desaparecer, começa a escamar e começa a ficar às manchas. Com este não fica às manchas. Mesmo que não hidratemos a pele, ele sai, vai saindo todo, gradualmente vai ficando mais clara. E, no meu caso, como vou fazendo praia no verão, quando posso, e alternando com isto, nunca fico branca. Portanto, é a melhor coisa de sempre. Cabelo, só tenho dois produtos que quero falar. Um deles é champôs secos da Batiste. Já estou farta de falar aqui no canal, são os meus favoritos, continuam a ser. Vão ser sempre todos eles. Eu prefiro os que têm cor. Por acaso, neste momento, estou a usar um com cheiro, sem cor. Mas eu prefiro os que têm cor à castanho claro, que é o que estou a usar neste momento, castanho escuro e loiro. São fabulosos. E estes também com cheiro também são ótimos. Por fim, quero mencionar uma coisa que eu descobri agora no final do ano, mas que achei muito boa. Na altura, eu mostrei este produto na minha unboxing da caixa da Look Fantastic do mês de novembro e na altura até disse nos comentários que não tinha achado o produto nada especial. Depois, mais tarde, vim a descobrir, por ler o que realmente o produto fazia, porque achei estranho de durar tão pouco tempo. E, basicamente, isto é um spray gel. Ou seja, antes de se usar, tem que se agitar e bem, porque é um spray gel. Quando eu comecei a usar como deve ser, ele já está mesmo mesmo a acabar, mas eu vou sem dúvida comprar o produto grande. Quando eu começar a utilizá-lo bem, aí sim mudou a minha vida. Isto é tão bom para deixar volume. A sério. Pessoas que precisam de volume no cabelo, que têm o cabelo lisinho e colado à cabeça, anambito por uma vaca como eu, isto é o melhor produto de sempre. Eu agito bem e ainda com o cabelo molhado, eu spray-se, eu sou um bocado exagerada, eu spray-se todo o meu cabelo, toda a minha raiz com isto e depois seco o cabelo de cabeça para baixo. E eu pareço um leão quando vem cá para cima, o que é ótimo. Claro que o ser leão só dura tipo uma hora, mas fico o resto do dia todo com montes de volume, tipo montes. E como eu também aplico na raiz, o volume vem da raiz, não é? Tipo, chega aqui e faz espanador. Todo ele é um volume e eu adoro isso, adoro isso, adoro esse efeito. Não fico com o cabelo seco, nem com textura, não sinto que tenho produto no cabelo. Simplesmente o cabelo está volumoso e bonito. Adoro, adoro. Fui e foi uma ganda nada, porque durante duas ou três dias eu usava isto, mas assim, acho que está bem. Mas isto é o Sebastian Paul Lube Spray e eu vou sem dúvida comprar o produto grande. Os meus vanizes favoritos do ano, já falei deles mil vezes, os vanizes da H&M são estupendos, os melhores vanizes que há no mercado, na minha opinião, em termos de cores, acabamentos, escolhas, duração, brilho, o pincel é largo. Os vanizes são ótimos, eu aconselho a qualquer pessoa a comprar, eu tenho montes. Last but not least, vamos falar de perfumes, que é uma coisa que eu nunca falei no canal e eu tenho... poé, perfumes. A sério, eu tenho tantos perfumes. Mas este ano houve duas coisas que se destacaram, este foi a minha prenda, de mim para mim, no Natal do ano passado. Portanto, no Natal de 2015 eu comprei este verniz, eu comprei este perfume para mim, que eu já queria há um monte de tempo. Já estou, a sério, em um ano e eu tenho um monte de perfumes. Se eu usasse sempre o mesmo perfume, isto não era nada. Num ano eu ter gasto isto é porque eu adoro este perfume e eu adoro este perfume. No entanto, eu não tenho a surpresa se isto se vende sempre. Este é o Viva La Jusice e atenção que eu adoro todos os Viva La Jusice, portanto, já agora falo de todos. Todos eles são ótimos. O Gold é ótimo, eu adoro esses doces, isto é só primeiro à parte. O Gold é o meu favorito e este. Este é o Viva La Jusice So Intense, portanto, é a versão um bocadinho mais intensa do Viva La Jusice normal. E este, que também tem, este já tem por aí um ano e meio, que é, está por aqui, este até está mais controladinho, mas eu este uso muito, principalmente, é na primavera e no verão. É um perfume mais floral, é o Dolce, da Dolce & Gabbana e é o Floral Drops, porque eles têm um monte de versões deste já. Este é o Floral Drops, é o que eu mais gosto, é o Basso. Eles também têm um brilhante e agora já têm um cor-de-rosa, que eu, por acaso, acho cor-de-rosa horroroso. Este, basicamente, é um perfume floral, floral fresco, que não é o meu género de perfumes, como eu disse, eu adoro perfumes doces e eu este adoro. Este já tenho por aí há um ano e meio dois, portanto, não é tão viciante como aqueles, eu sou um bocado mais viciada em perfumes doces, mas este, para a altura de transição de primavera e verão, é algo que eu uso constantemente e, pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado, espero que eu tenha falado minimamente rápido, mas não demasiado. Espero que tenha sido clara, ao mesmo tempo que rápida e espero que o vídeo tenha sido útil, espero não ter esquecido nada. Mais uma vez, obrigada por este ano de YouTube fabuloso. Espero que continuem a ver muitos mais assim e que sejamos cada vez mais e que haja positividade no canal. É isso que eu quero. Que a gente se ligue pelo nosso amor para dar maquilhagem. Não se esqueçam de deixar em baixo nos comentários as vossas perguntas de maquilhagem para fazermos o tal vídeo de perguntas e respostas e espero que tenham gostado. Mais uma vez, obrigada por este ano e até ao próximo vídeo.